Oi amor. Oi. Você não sabe o que aconteceu hoje? Lembra daquela agência que eu te falei? Eles me contrataram. Olha que bacana. Você tá prestando atenção em mim? Amor, rapidinho, deixa eu só terminar de jogar aqui essa fase e a gente já conversa, peraí. Eu vou ter que morar em Nova York. Nova York? Não é legal? Ah, bacana, né? Você não tá feliz? Ah, amor, é que Nova York é longe, né? É meio contramão, poxa. Não acredito em você. Essa é a oportunidade da minha vida. Da nossa vida. Ah, amor, é que eu tenho trabalho aqui, poxa. Minha família toda daqui atua também. Mas você não sonha em ter uma vida melhor? Sabe, ganhar mais grana, conhecer pessoas interessantes? Sinceramente? Pra mim, a vida já tava boa, sim. Olha, eu quero muito mais que isso. Vem comigo. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar depois? Com mais calma. Vamos conversar no domingo, nem eu e nem você vamos trabalhar. Pode ser? Tá, vai. Pode ser. Mas então vamos sair pra comemorar? Vamos tomar champanhe num restaurante legal? Vamos pedir uma pizza. Tá chovendo. Pizza? É, amor. Se a gente pegar o carro agora, vai demorar uma hora e meia pra gente chegar no restaurante. Vamos fazer o seguinte, a gente pede uma pizza. Metade portuguesa e metade berinjela. Pode ser? Você tá de sacanagem comigo, né? Ah, já sei. Sobrou uma massa na dispensa. A gente pode fazer um molho bem gostoso, acender uma vela pra ficar romântico, que tal? Olha, pega a sua pizza, aproveita a sua noite. E pensa também no que você quer da sua vida. Eu vou pra lavar que com ou sem você. E agora dá licença, vai. Eu vou sair pra comemorar porque eu mereço. Alô, boa noite. Eu gostaria de fazer um pedido. Eu gostaria de fazer um pedido. Eu gostaria de fazer um pedido. Obrigado.